Capítulo 5, o Evangelho de Mateus, nós já temos falado, mas eu queria que você ainda voltasse a ler todo o capítulo, capítulo não, os 12 versículos que diz assim Vendo Jesus as multidões subiu ao monte, e como se assentasse aproximar os seus discípulos, verso 2 Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia O versículo de hoje é, vamos juntos Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão o que? Até esse ponto Repita mais uma vez esse versículo de número 9 Glória a Deus, vamos orar Senhor Jesus Estamos lendo aqui a palavra do Senhor, que o Senhor Sentado Falou e foi anotado Então eu tenho certeza que essas palavras foram do Senhor Porque o homem não tem essa sabedoria Por mais que se esforce Porque o homem Natural Não tem esta visão eterna O homem natural é carnal E nós vemos que este escrito aqui É uma seta apontando para cima Por isso, Pai, abençoa mais uma vez Esta nossa reflexão Em nome de Jesus Amém Por gentileza Pode tomar o seu lugar Ao subir estes degraus Nós vamos tendo Eu tenho dito isso várias vezes Um encontro Com nós mesmos Porque nós descobrimos Que nós como servos de Deus Podemos ser útil A obra E a vontade dele A medida que eu vejo Estes textos Eu vejo que nós temos Uma capacidade enorme Para sermos mais útil A Deus E a sua obra E descobri também Estamos descobrindo Que nem todos valorizam Este potencial Dado por Deus Para mim Para você Para todos nós Nem todos exploram Este potencial O qual Deus Está esperando Que nós possamos usar Em prol da sua obra A obra dele Ela depende de Homens e de mulheres Assim como nós Assim como nós A obra de Deus Depende de pessoas Despreendida E que esteja Desejosa De renunciar A si mesmo A sua própria Vontade O seu eu Para ser útil E usado Em prol Da obra do Senhor Nunca espere Que anjo Vai descer Do céu Para fazer A obra dele Por exemplo Quantas pessoas Ontem Foram contactadas De manhã Por este trabalho Não é pastor Otávio Quantas pessoas Muitos Quantos eram Saíram quantos Para a rua Sessenta Sessenta Pessoas Saiu Com o pastor Otávio Ontem Para a rua Ah pastor Mas isso Deixa eu te falar O que eles Estão fazendo É o que o anjo Não faz Ele sai Na rua Encontra Uma pessoa Dá um foleto Mostra Os horários Oram Por eles E diz Que é possível A vida Deles Ser diferente Isto quem faz São pessoas Sou eu É você Porque se nós Ficarmos em casa Só dormindo Quem vai falar Para essa gente Quem vai fazer Com isto Eu estou te dizendo A você Te motivando A você Se despreender Um pouco mais De você mesmo Ah pastor Mas eu não tenho dom Todos nós Têm dom Vira para quem Está ao seu lado Você não é inútil Mais uma vez Você não é inútil Mas olha agora Diga assim Mas você Pode se tornar Inútil Porque nós Somos os responsáveis Por nós Mesmos A pessoa Ah eu não tenho dom O dom Não é seu É de Deus É ele Que manda você Abrir a boca Ele dá a palavra Então Deus espera Muito mais De mim De você Que a gente Tem Esse despreendimento Para fazer A obra dele E ao subir Esse degrau Eu estou descobrindo Isso Não só na igreja Como também Em casa No trabalho Ajudando A conviver Com as diferenças E aqui é o problema Cada dia Nós precisamos Irmão Ouça isso Com gentileza Nós precisamos Aprender A conviver Com as diferenças E sem você Assumir Que você Que tem razão Porque há pessoas Que não sabem Conviver com as diferenças E diz sempre Que ela que está certa Nem sempre Você está certo A dificuldade É você conviver Com as diferenças Por exemplo Casamento Casamento A gente convive Com as diferenças Nenhum casamento É perfeito Mas nem por isso Ele deixa de seguir Até o final Exemplo Eu vou te dar Um exemplo Pessoal Eu tinha Poucos dias Um primo Preso Por causa De briga De mulher E marido E ele Bebia Perdeu o comportamento Foi preso Estava Presídio Militar No Rio E graças a Deus Por pessoas conhecidas Que a gente tem Foi possível Liberar ele Mas ele está Na condicional Que é condicional Naquele período Ali você não pode Cometer nenhum ato Senão você vai Direto para Bangu Quando foi ontem Eu recebi Uma telefonema Em casa De um vizinho meu Um companheiro Que eu tenho lá Que a gente sai Para pescar E Caçar Que a gente Sempre está junto É criado lá Com a gente E a filha dele Me ligou Dizendo assim Ele não me chama De bicho É Rubem E para muito Eu não sou Rubem Eu sou Rubinho Porque nós vivemos Lá na nossa vida É assim A intimidade lá E eu nem faço Questão De me chamar De bicho Que nem quero Resultado Ligaram para mim Olha Rubem A polícia Está aqui Novamente Na casa De Cidilá Que é meu primo E Polícia estava lá E ele estava Sentado lá No outro lado Da rua E eu fui Depois fui saber Com meu primo Mais tarde Liguei O que aconteceu Conflito Dentro de casa 40 anos De casado Mas estão Num conflito Com duas Uma moça Solteira Dentro de casa Com 35 anos Doente E ele Bebia Mas agora Não bebe mais O que aconteceu A família dele Ele saiu de casa A mulher Botou as coisas dele Na porta Na rua Para ele ir embora De casa Ele foi Chamou a polícia E quando chegou lá O policial Ligou para mim Eles pediram Para ligar Liguei O policial Conversou comigo Eu sou fulano Eu estou entrando Na casa dele Para pegar as coisas dele Não vou mexer em nada Porque ele ficou medo E tirou ele de casa E ele foi para uma outra casa Que eles tem lá Porque eu já tinha aconselhado Não dá para viver junto Para que brigar Se não dá Não dá É melhor viver longe Do que viver uma vida E graças a Deus Que ele foi Está lá para o canto dele já E espero Que isso resolva O que eu quero dizer Há casos que Você não consegue conciliar Mas nós não estamos falando disso Nós estamos falando de outra coisa Nós estamos falando O que a Bíblia diz Bem-aventurados Bem-aventurados Espírito Santo Nem todos ouviram Mas eu vou falar Mas eu vou falar Eu tenho voz Pacificador Só pode ser Aqueles que tem A paz de Cristo E quem tem esta paz Ele consegue Ser um pacificador Para encurtar As distâncias Às vezes De pequenas coisas Que é preciso Graças a Deus Que nós como cristãos Temos esta facilidade Porque nós temos O Espírito de Deus Graças Tem às vezes Pequeno desentendimento Existe Mas nós somos De Deus Temos esta paz Então o pacificador É aquela pessoa Que vai ajudar A trabalhar As pequenas diferenças Que às vezes existem Entre um mal entendido Ele não bota lenha na fogueira Mas ele acerta Ao subir estes degraus Eu preciso descobrir Como estou procedendo Este degrau Ouça bem Ao subir este degrau Nós estamos falando Degraus Eu preciso descobrir Como estou procedendo Ou subindo estes degraus E ver quanto efeito A da palavra em mim Ela está mudando Será que o meu ser Está sendo mudado Transformado E aqui nós temos então Alguma coisa Para refletir A medida em que eu leio A palavra de Deus Bem-aventurados Os humildes Os mansos Etc, etc Bem-aventurados Os pacificadores Eu preciso parar E fazer um exame Não nos outros em mim E dizer Será que a palavra de Deus Está fazendo um exame Está fazendo efeito O encontro O encontro O meu falar O meu falar Eu não sou Eu não sou igual A todo mundo Nem todo mundo É igual a mim E eu procuro E as vezes Eu vejo pessoas Tão intolerantes Que é até difícil Deixe você falar Porque são intolerantes Pessoal Ouça bem O que eu vou dizer agora Quantas vezes Você está Numa conversa Com amigos Conversando Entre uma pessoa Que azeda Todo o assunto Quando já tiveram Essa experiência Levanta a mão Em nome de Jesus Tem pessoas Que quando chegam No ambiente Azeda Sabe o que é? Aí daqui a pouco Falam Eu tenho que sair Eu tenho que Fica sozinho Porque nego Sai fora Deixa ele Porque é pessoa Tão ruim Tão inconveniente Porque ele Traz para dentro Do ambiente Os seus azedumes Ele traz Para dentro Do ambiente A sua falta De capacidade De convivência E muitos Querem chegar No ambiente E convencer Que ele Que está certo Esse não é o pior Que é o que não Sabe nada Aprender a conviver Irmãos A palavra do Senhor Bem-aventurado Os pacificadores E não é qualquer Pessoa não Você vai descobrindo Que é diferente Eu tenho Olhado algumas coisas O pacificador É aquele Que Deus usa Como Aquele que Eu estou dizendo aqui Encurtador De distância Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia Para a gente ver Algumas coisas Tiago Capítulo 3 Parece-me que Eu estou falando Muito alto Não é irmão Mas Pregador Não consegue Falar baixo Sabe por quê Porque pregador Está no sangue É uma coisa Do sangue Da gente Não que seja Poderoso Por gritar Tiago Capítulo 3 Verso 13 Graças a Deus Que eu estou Conseguindo enxergar E quanto mais longe Melhor Melhorei Verso 13 Diz assim O que ele diz aí Quem entre vós É sábio E inteligente O que ele diz Mostra imansidão De sabedoria Mediante o condigno Proceder As suas obras Olha aí que coisa fácil Né Olha aí que coisa fácil Se pelo contrário Tende em vós No coração Inveja Amargura Sentimento faccioso Nem vos glorieis nisso Nem mentais Contra A verdade E ele disse No verso 15 O que Esta não é A sabedoria Que desce Lá do alto Antes é o que Terrena Meu Deus Animal E demonia Meu pai Isso é brabo Irmãos Isso é coisa séria Isso é coisa séria Irmão Isso é coisa séria Vamos ler mais uma vez Esta não é O que A sabedoria Que desce Do alto Não vem de Deus Antes é o que Terrena Animal Sem capacidade De raciocínio E demonia Que é o demônio Que estiga E ele diz Pois onde há inveja Sentimento faccioso Aí há confusão E toda espécie De coisa ruim Agora diz No verso 17 Vamos ler junto A sabedoria Porém lá do alto É o que Primeiramente Pura Pacífica Indugente Tratável Plena de misericórdia E de bons frutos E de bons frutos E imparcial E sem fingimento Não toma partido Ele ajuda Mas não diz Você que está certo Você que está aí Ele não diz Quando você chega Não Você que está certo Você tomou partido Não é isto Que a Bíblia diz Você quer ver O pacificador O pacificador Ele tem um temperamento Bem diferente E eu tenho aqui Uma Uma Um versículo Muito interessante Em Lucas capítulo 15 Presta atenção Não precisa nem abrir Eu vou te explicar Você conhece o texto A parábola do filho pródigo Que exemplo De pacificador Não é verdade O pai Tinha dois filhos O mais novo Papai eu quero Eu quero que é meu E Não tinha direito Porque Você só tem Herança Quando o seu pai E sua mãe morrem E eu sei De alguns Que fazem oração Poderosa para o pai E a mãe morrer Estou falando a verdade A oração Para tirar o velho Da sintonia Para ele estar Querendo pegar o dinheiro Isso é horrível Porque isso é um espírito Você sabia, não é? Isso é um espírito O que que acontece? O filho diz Meu pai me dá o que é meu Foi embora Foi embora Mas o pior O pior filho Não é o que saiu É o que ficou em casa Que era inconformado Coração rancoroso Aí quando o filho Voltou Aí ele botou Para fora Os seus azedumes Viu lá Como ele falou Como é que foi? Quando o filho Voltou O que que está a ver Não, seu pai Matou um bezerro Ah, peraí Papai nunca me deu Nem um cabrito Papai O cara botou Os azedumes Para fora Não é assim que acontece? O pai botou Ele botou os azedumes Para fora Não, eu estou com força Aí o pai chegou Meu filho Deixa eu falar um negócio Com você Você é bem burro Não aprendeu nada Tudo que eu tenho É seu Você está aqui Dentro de casa Mas você sempre Se quis ser tratado Como empregado Você nunca Quis viver como filho Porque tudo é seu Se você me pedisse Eu tinha dado Há muito tempo Ele não conhecia o pai Seria uma mensagem Mas o importante É você ver O que o pai fez O pai pacificando Aquele filho Estava brabo Para aceitar O seu irmão Que estava na sarjeta E voltou Isso é difícil O pacificador É esse O pai não chegou assim Seu irmão estava morto Ah, você ainda vem Para cá O pai Meu filho Vem cá Poxa vida Seu pai Não tem nada Que nem sua mãe Tudo é de vocês Eu estou só Sabe o que eu sou O pai deve ter dito Para ele assim Sabe o que eu sou De vocês Eu sou seu empregado Porque eu trabalhei Adquiri tudo Para vocês Eu sou seu empregado Porque estou ralando Para você ter herança Mas o pai Não faz isso O pai Entrou Esse seu filho Estava numa situação Meu filho Faça isso Graças a Deus Que ele não morreu Se o seu irmão Chegasse aqui Num caixão Todo quebrado O pacificador É aquele Que entra Na brecha Bota água Na fervura Né Ele entra Não é assim Meu filho Não é assim Quantas vezes você Dentro da igreja Vai conversar com uma pessoa E a pessoa Começa a malhar o pastor Malhar o outro irmão Não, porque o irmão Fulano Porque o irmão Fulano Não é assim Aí você É verdade É verdade É verdade Alô Alô Quantas vezes Meu irmão Isso acontece entre nós Não, porque o irmão O irmão só quer me botar Lá no estacionamento Aí o outro Não, porque você Você merece mesmo E ficar lá Porque você é chato demais Mas o pacificador Diz assim Meu irmão Que privilégio Né Nós estamos tendo De um dia ficar aqui Do outro dia ficar no estacionamento Né Do outro dia ficar ali fora Isso é um privilégio Aí você disse assim Para ele Preso na cadeia Não pode fazer o que você está fazendo Isso é doido Deus tem nos dado graça Esse é o pacificador Que faz com que a pessoa Enxergue a sua própria incapacidade De viver De contenda Verso 9 Ele fala da qualificação E aqui eu gostaria Que os irmãos entendesse Quando ele fala Se você acompanhar A leitura direito Que você sabe ler Verso 3 Diz Bem-aventurados Humildes É a entrada Bem-aventurados Que choram É a entrada Bem-aventurados Os mansos É a entrada Bem-aventurados Que tem fome E sede de justiça É a entrada Bem-aventurados Misericordiosos Porque alcançaram A misericórdia É a entrada Bem-aventurados Limpo de coração Mudou Porque eles Verão a Deus E agora Se eu já Consegui ver a Deus Me identifiquei Com o Senhor No verso 9 Bem-aventurado Os pacificadores Só pode ser pacificador Aquele que encontrou Com Deus Só é pacificador Quem entrou na família Porque se não estiver Na família Ele não é um pacificador E aqui ele está tratando Serão chamados O que? Filhos de Deus São aqueles Que vivem Debaixo da Obediência Esses são os filhos É os que vivem Debaixo da obediência Ali você vê Que o contexto mudou Então por que Que Deus falou isso? Aqueles que entram Na minha família Eles precisam Aprender Pacificar As situações Aquele que entra Na minha família Tem que ter A minha natureza Os que entram Na minha família Precisam Expressar Quem eu sou Muito sério Isso aqui E a gente lê Não, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vai passando Pisando Ainda vai pegar Nos outros versículos 10, 11, 12 Vai pegar diferente ainda Eu estou procurando Acompanhar isso Muito de pé Um coração Em conflitos Ouça bem É um coração Dividido Enquanto o coração Não for limpo Da natureza Carnal Não é possível Ser um pacificador Por isso diz Que é Entrou na família Vou repetir Para você Um coração Em conflito É um coração Dividido Pessoa que nem está Na igreja Nem está no mundo Ele entra na igreja Mas a igreja Não entrou nele Ele continua Sendo a mesma pessoa Esse vive em choque Tem um coração Cheio de choques Ainda não teve A limpeza Que precisa acontecer De uma maneira Mais profunda Portanto Essa natureza De Deus Ela precisa Entrar na minha vida Não é possível Portanto Ser um pacificador Enquanto eu tenho A minha natureza Carnal Terrena Em pleno Fervor Fervendo Porque só depois Eu vou poder ser Um pacificador Gálatas 4 Só esta referência Bíblica Estou concluindo Para você voltar Para casa Para tomar Aquele café Esperto Alguns já Vão até almoçar Graças a Deus Que tem comida Na sua casa Né? Gálatas 4 Paulo escrevendo Essa carta Aqui Aos Gálatas No verso 12 Ele diz assim A perplexidade De Paulo De que? Sede Qual eu sou 4 12 Pois também Eu sou Como vós Irmãos Assim vos suplico Em nada Me ofendês E vós sabeis Que vos preguei O evangelho A primeira vez Por causa De uma Enfermidade física E posto Que a minha Enfermidade Na carne Vos foi Uma Tentação Contudo Não me Revelaste Desprezo Nem desgosto Antes me Recebestes Como o anjo De Deus Como o próprio Cristo Jesus Que é feito Pois na vossa Que é feito Pois Da vossa Exultação Pois vos dou Testemunho De que? Se possível Fora Terias Arrancado Os próprios Olhos Para me dar Meu Deus Tornem-me Porventura Vosso inimigo Pus vos dizer A verdade Certamente Que não Os que vos Obsequiam Não fazem Sinceramente Mas Querem Afastar-vos De mim Para que o vosso Zelo Seja em favor Deles Verso 18 Leia comigo É bom Ser sempre Zeloso Pelo que? E não Apenas Quando estou Presente Convos E aqui Ele diz A sua Dor Meus Filhos Por quem De novo Sofro Sofro o que? As dores De parto Até que Cristo Seja Formado Em vós Paulo estava Dizendo Se Cristo Não for Formado Em vós Vocês Nunca Poderão Ser Uma Pessoa Cristã Paulo está Dizendo Vocês Nunca Terão Reflexo De pessoa Cristã Se Cristo Não for Formado E aqui Nós temos Então Para entendimento De que O evangelho A medida Em que ele Vai entrando Na minha Vida Na sua Vida Ele Vai Te Transformando Vai Tirando Você De você E vai Fazendo Mais Você Dele A medida Que o evangelho Entra Ele vai Tirando Mais De você Para você Ser Mais De Deus Por isso Paulo Diz Agora Não mais Vivo Eu Mas O viver Que agora Vivo Vivo Pela fé No filho De Deus Por que? Porque agora Ele estava Cristo Vivendo Dentro Dele Portanto Irmãos Os pacificadores Esta natureza De ser Um pacificador Ouça bem Se não Houver Transformação No nosso Íntimo Você Sempre Vai Começar Estranhar Com pessoas Estão ao seu lado Lembre-se Eu vou te Terminar já Lembre-se De uma coisa Sempre Quem está Pé de você É mais fraco Do que você Você está Entendendo Você não É forte Quem está Pé de você Que é fraco Mas Que é Que Jesus Disse Lá vai A carga Uns dos Outros Ajudai Os que São mais Fracos A pessoa Às vezes Não tem Culpa De não Ter A sua Capacidade Então Você Que tem A capacidade Maior Você tem Que ser Aquela Pessoa Que É capaz De ajudar A caminhar A gente Aqui na igreja Como pastor Sofre Umas Coisas E você Vê Que a Pessoa Está Falando De uma Maneira Irracional Como Quase Querendo Exigir Que a Gente Tem que Fazer Certas Coisas Eu Não Sou Empregado O Dia Que você Entender Que pastor Diaco Não É Seu Empregado Nem Os Empregados Da igreja Seu Empregado Você Vai Viver Melhor Porque Todos Nós Somos Servos Espírito Santo Não Ouviram Todos Nós Somos Servos O Dono É Ele Ele Que é O Dono E Que bom Que ele É O Dono Não Irmão Eu Acho Que já Chega Eu Tenho Mais Três Mas Não Dá Tempo Os Filhos De Deus Precisam Ser E Ter A Imagem Do Senhor Mas Como isso É Possível Ter Esta Natureza De Cristo É Possível Irmão Ver Que Como Paulo Né Nosso Grande Exemplo Ele Disse Tantas Coisas Tantas Coisas Tantas Coisas Paulo Disse Que podia Nos Ajudar E Nos Ajuda E Eu Procuro Ler E Ouvir O que Paulo Está Dizendo E Sentindo Meu Conselho Aqui Para os Irmãos Para Completar Tenho Algumas Coisas Não Posso Completar Meu Conselho Irmãos Se Você Não Pode Ajudar Não Atrapalhe Me Ouviu Bem Se Você Não Pode Ajudar Não Atrapalhe E Às Vez A Pessoa Em vez De Ajudar Bota Fogo Na Fogueira Como Diz Bota Água No Feijão Chegou Mais Um Tem Pessoas Que É Assim Tem Pessoas Que É Chegado A Uma Discussão Ele Adora Discutir Não Sou Covarde Não Sou Bobo Nem Medroso Mas Eu Não Gosto De Discutir Sabe Por que Eu Não Gosto Discutir Porque Eu Venço Porque Nada Pode Enfrentar O Mundo Não Pode Enfrentar A Verdade Portanto Discutir É um Sinal De Menor Ajude Como Cristão Ah Mas A Irmã Está Dizendo Que A Irmã Fulana Fez Isso Assim Ela É Mais Fraca Do Que Você Vamos Fazer Uma Oração Por Ela Ah Mas Porque A Minha Vizinha Ore Por Ela Meu filho Não Joga Pedra Nela Não Senão Você Vai Matar A Pobrezinha Não Dá Tempo Nem De Ela Ser Salva Que a Paz De Cristo Inunde Seu Coração Que O Espírito Santo Domine A Sua Vida Da Cabeça Aos Pés Que Todo Seu Ser Seja Inundado Pela Presença Do Senhor Jesus E Que Não Haja Espaço Na Sua Vida Para O Diabo Entrar Seja Todo Ele Ocupado Pela Presença Do Senhor Jesus Amém Vamos Ficar De Pé Irmãos